Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Martins, mais conhecido como Vini. Sou irmão do Matheus Martins, que grava os talcarons com o William. E em comemoração aos 10 anos do NB, a gente combinou de cada um dar um depoimento, contar alguma coisa, falar o que o NB significou, o que significa ainda pra gente. Sensações, histórias, alguma coisa assim rápida que o NB já proporcionou pra nossas vidas e eu separei aqui alguns tópicos, uma listinha pra contar pra vocês alguma das minhas experiências. Bom, como eu conheci o NB? Eu conheci o NB através do meu irmão, o Matheus, e como ele disse na parte 2 desse vídeo de 10 anos do NB, ele entrou na equipe por volta de 2010, logo quando ele começou a frequentar a Vini da Europa. E nessa época que eu tinha, em 2010, eu tinha 13 anos, gostava de carro, mas não era apaixonado. E até não entendi por que ele ia todo final de semana num lugar de São Paulo pra ficar vendo carro, tirando foto de carro, conversando sobre carro, isso não entrava na minha cabeça. Até que, quando ele criou uma amizade maior com o pessoal, como meus pais foram sempre muito receptivos, o pessoal começou a vir frequentar aqui na minha casa. E sempre que eles iam, era só papo de carro. Então, era falando de Ferrari, falando de Lamborghini, falando de qual carro viu, qual carro que já andou e tudo mais, e até colocavam pra passar na televisão vídeo que eles mesmo gravavam, ou vídeo de fora, de Londres, que só tem carro ferrado lá de se ver, e tudo mais. E a gente, eu vendo eles assim, comecei a conversar com eles, pegar uma amizade, até que quando foi em 2012, eu já tinha adicionado a turma no Facebook, eu tava de manhã, tinha acordado assim, sábado, dia que meu irmão já frequentava a avenida todo final de semana, e entrei no Facebook e tava lá a foto do carreira GT branco parada na Porsche, quando a loja da Porsche, da Stuttgart, ainda era na Avenida Europa, era eu acho que o senhor Renato que tinha postado, aí eu olhei e falei, nossa, eu já lembro de quando eles passavam os vídeos aqui em casa, conversando de carro e tudo mais, lembro deles ter falado desse carro, e aí eu peguei e falei, pô, tô aqui de bobeira, vai, e vou pra Avenida Europa, vou pra essa tal de Avenida Europa aí, que eu nunca tinha, já tinha ido passado por lá, ido buscar meu irmão, mas nunca tinha, por exemplo, passado o dia lá caçando carro, e peguei e fui pra Avenida Europa, quando eu cheguei lá, parei em frente à Porsche, tava, quem me lembra, tava o William, o Renato, o Lucas, o Roberto e meu irmão, e quando eu cheguei eles estavam, tipo, babando no carro, e eu não entendia nada, eles estavam lá fotografando, conversando sobre o carro, mostrando isso, mostrando aquilo, porque o carreira GT branco, pra quem não sabe, ele faz parte da frota da Stuttgart, do Brasil, e é um carro que era muito difícil de aparecer, então, era coisa de, por exemplo, de ele aparecer na Avenida Europa, que a gente visse, coisa tipo, de uma, duas, três vezes no máximo no ano, então quando ele aparecia era um negócio absurdo, né, a gente era surreal pra gente, ainda mais pra eles, né, eu nem tinha tanto gosto pro carro, e eu cheguei lá, desci do carro, olhei e cumprimentei o pessoal, aí, eu lembro que foi o Roberto, ele falou, ele fez bem assim, tipo, ele apontou o carro assim, com uma cara de surpresa, falou pra eu dar uma olhada no carro, e falou, nossa, e tipo, ele falava, olha isso, olha o que tá aqui, na sua frente, não sei o que, você não tá nem aí, eu falei, porque ele não entendia, né, e eu tava, por exemplo, ao mesmo tempo que eu tava curtindo, que eu tava achando aquilo, tipo, muito legal, é, eu tava, por exemplo, não significava tanto pra mim, quanto significava pra eles, então, foi um negócio de, tipo, assim, que, sei lá, hoje eu dou risada, porque depois que eu descobri o que é o Carreira GT, quantos tem no Brasil, o que o carro é e tudo mais, que eu me toco, tipo, porque aquele dia tava o puta carro na minha frente e tava meio que desprezando o carro, mas aí, essa foi a minha primeira vez na vinda da Europa, desse jeito que eu conheci os exclusivos, e a partir de então, é, eu comecei a frequentar a avenida, nesse dia eu vi um monte de carro, vi o Carreira GT saindo de lado, vi um monte de Ferrari, vi um monte de Porsche, um monte de Lamborghini, e aquilo pra mim era meio que, por exemplo, não era o que era pra eles, mas era algo especial, entendeu, eu já curtia carro, não gostava, mas não entendia praticamente nada, o que eu entendi era pro base do meu irmão, não tinha costume de acompanhar vídeo, ler, como ele sempre teve, e aí, desde então, comecei a frequentar a vinda da Europa, aí, quase todo final de semana, é, comecei a pegar mais uma amizade com o pessoal, a gente combinava de se encontrar, vinha um direto aqui em casa, e tudo mais, e foi quando que, é, por começar a frequentar, eu acabei conhecendo o Willian, Leone, que eram, que são os donos dos exclusivos no Brasil, e, não lembro quando, não vou lembrar disso, mas me convidaram, o Willian me convidou pra participar da equipe DNB, e, a partir então, eu entrei pra equipe, e eu usava a câmera do meu irmão, porque ele já tava com uma câmera nova e tudo mais, então, por exemplo, é, eu tirava a foto, mas não fazia nada com as fotos, é, como eu sou uma pessoa muito perfeccionista, eu ia querer editar as fotos, tipo, de uma maneira pra deixar elas absurdas, ou, igual o pessoal lá de fora, igual o Alex Penfield, todo mundo tentava chegar ao nível do cara, e, então, eu nunca cheguei a editar a foto, e eu nem tirava a foto tão bem, tipo, eu só usava uma câmera pra estar lá na avenida, entendeu, junto com o pessoal, e, foi quando eu comecei a, lembrei que eu tinha uma filmadora em casa, eu comecei a usar essa filmadora, e, comecei a ir pra avenida com a filmadora, e, comecei a fazer muitos vídeos, muitos vídeos, filmava tudo e passava, não entendi o que que era, cheguei a filmar, é, C-180, cheguei a filmar, vai, é, série 3, 320, não fazia ideia do que isso era, tanto que eu perguntava pro pessoal, coisas, tipo, absurdas pra ele, por exemplo, qual que é a diferença de uma F430 pra uma F430 escuderia, é, qual que é a diferença, ah, o que que muda, é, pra, da Modena pra Estradale, ah, por que que Spider em Ferrari escreve com I, Lamborghini escreve com Y, entendeu, umas coisas, tipo, muito, assim, de amador mesmo, mas, a partir do momento que eu entrei na equipe, eu comecei a me interar mais, comecei a me, é, preocupar mais com essas coisas, porque eram pessoas que, como a gente tava junto, é, a equipe da NB tava junto, muitas pessoas que chegavam, assim, leigas, né, em todo respeito, chegavam e queriam entender certas coisas e, por exemplo, quando eu perguntava pra mim, eu precisava saber responder, então foi quando eu entrei pra equipe da NB que eu comecei a gostar mais e fazendo os vídeos, comecei a ver vídeos pra fazer, é, filmares boas, é, pra produzir um conteúdo legal, porque tava participando da equipe, então, teria uma responsabilidade de vídeos, de manter o site e tudo mais, e mesmo nessa época eu queria começar a editar, só que eu não fazia ideia de como editar, tanto que eu dei dor de cabeça pra Lucas, pra Ian, pra, pro William, com o programa e tudo mais, e fui lá pra 2000 e metade, fim de 2013, começo de 2014, até, é, até hoje, que eu, eu faço bastante parte da, é, parte de edição, quem edita mais é o William, mas, é, eu faço mais a parte cinematográfica, ou seja, mais filme, mais tiro foto, e as minhas fotos eu não edito, eu não faço nada, eu passo pro William, pro Lala, eles postam, e, é, eu faço a parte de filmagem, então, o que eu não tenho tempo de editar, eu passo pro William, ou o William quer editar esse tal vídeo, porque ele tem outros vídeos iguais, então, isso é o que eu comecei a fazer no exclusivos, é, bom, já tava ficando com o minuto do vídeo, eu falo pra caramba, sou praticamente igual ao meu irmão, é, mais uma aqui, é, bom, primeiro carro forte que eu andei, foi uma Z4, 35i, iDrive, e, é, foi com o Lalo, eu acho que nesse dia que eu acabei conhecendo o Lalo, ele tava em São Paulo, ele tava com esse carro, eu acho que ele morava em São Paulo, mas ele apareceu muito pouco, e, acho que foi o Leon, o William, que tava lá no posto, e falou, ah, leva ele pra dar uma volta, nunca num carro forte, aí, ele pegou, a gente foi lá, deu um rolezão, tinha até uma GoPro virada pra frente, apontando pra mim, e, foi legal pro caramba, foi um rolezinho rápido até, a gente deu uma volta ali na região, deu pra dar uma acelerada forte, e, com a capota baixada, tava me sentindo, né, esse daí foi legal pro caramba esse dia, e, esse é o que eu considero o primeiro carro forte que eu andei, eu tenho uma listinha, cheia de, de on-boards aqui, porque eu já tive, com data, é, o carro que eu andei, e com quem, quem tava dirigindo, né, se é um proprietário conhecido, se é um amigo, entendeu, um piloto, e, é, e a Z4 foi o primeiro carro forte que eu andei, e, por exemplo, quando eu cheguei no posto, eu lembro isso inicialmente, o Leon tava, acho que, me olhando assim, ele falou, e aí, você não gostou? Porque eu tava muito quieto, então, eu não tinha muita intimidade pro pessoal, e hoje, meu, é, hoje, eu sou um dos caras que mais brinca lá, tem, eu, tinha, quando, eu, que eu parei de frequentar o Pouco Vindo da Europa, por motivos pessoais, trabalho, faculdade, e, mas quando eu ia, por exemplo, todo final de semana, é, tipo, eu era o moleque que tirava, por exemplo, eu pegava pra brincar, e também tirava pra zoar, entendeu, então, tem, várias vezes que brincando com o Corny, ele ficava meio assim, não irritava, mas ele ia na zoeira também, e, acabava me virando de ponta cabeça na frente de todo mundo no posto, então, eu, no começo, eu era muito quietão, não sabia o que conversar, nem o que falar, nem discutir sobre tal cara, e depois, quem entrou pra lá, que virou da galera mesmo, é, ficou, ficou legal, ficou engraçado, mas, enfim, é, uma coisa que eu também queria contar, que, como meu irmão contou, a primeira vez que ele andou de Ferrari, foi minha primeira vez de Ferrari, foi graças ao Deone, também graças ao William, mas foi mais por parte do Deone, porque era a época da Majestic já, e a primeira Ferrari que eu andei foi no dia 11 de agosto de 2012, no mesmo ano que eu entrei pra equipe, é, foi uma 430 escuderia, a única do Brasil na cor branca, e o proprietário tinha parado na Majestic pra conversar, tomar café, ver algum carro lá, e, ele, é, eu tava na porta com o pessoal lá, tava todo mundo nesse dia, tava todo, todo o pessoal da Golden Era, que é, que a gente, que meu irmão já falou, que é o Guga, o Fabão, o William, acho que tava o Henrique também, é, tava o Leone, lá dentro, na loja, na Majestic, tava trabalhando esse dia, meu irmão ainda não trabalhava lá, é, e, e, o pessoal da, da New Era, né, se ele for falar assim, que é, Roberto, Lucas, Ian, meu irmão, e, a gente tava lá fora vendo carro, os moleques são pirados em escuderia, acho que é o carro predileto, o Ferrari predileto deles, a minha estradária, nunca tive a oportunidade de andar, quem sabe um dia, mas, tava lá fora na porta e, meu, eu tava olhando o carro assim, eu já tinha visto ela uma vez só na vida, e, era a segunda vez que eu tava vendo ela, e, putzão, olhando o carro, aquele interior espartano, é, com, o chão parece, é, é, é que escuderia é um carro sem pista, então, por exemplo, é, tudo aliviado, vocês entendem, então, meu, eu tava alucinado com o carro, mal tinha visto uma escuderia na vida ainda, e era branca ainda, em um grande país, bem na hora que eu tava, tipo, do lado, assim, do carro, tava conversando com o pessoal, saiu o Leone da loja e falou, Vini, aí eu olhei pra ele assim, falei, ô Leone, aí ele pegou e falou, vem cá, aí, meu, na hora, já me abriu um sorriso assim, passou mil coisas pela cabeça, ele colocou a mão no meu ombro, é, me apresentou pro proprietário, e falou assim, é, é, o carro mais forte que esse menino já andou aqui, foi um 2.0, você leva ele pra dar uma volta, ele falou bem assim, e, aí, eu comecei a dar risada, assim, fiquei sem graça, ele falou, claro, vamos lá, não sei o que, aí, meu, só sei que eu entrei no carro, os moleque já dando risada, meu irmão já tirando foto, assim, e, meu, quando eu vou andar em carro forte, é a mesma reação que eu tô tendo agora, tipo, eu não consigo parar de sorrir, não consigo parar de dar risada, já começo a passar umas coisas na minha cabeça sobre o que perguntar para o dono, coisas que ele mais gosta no carro, é, coisas que ele não gosta também, e, meu, na hora, assim, entrei no carro, não sabia nem como abrir, fechar a porta, aliás, e, vendo tudo em fibra de carbono, interior vermelho, nossa, foi animal, e, aí, a gente saiu, ele subiu toda a avenida, e a gente pegou logo em primeiro no farol, deve ter esse vídeo no canal do NB, que ele esticando até a quarta marcha, e, eu fui, levei a casa, na câmera de um, do Roberto, para gravar, e, meu, ele saiu no farol, primeiro no farol, a avenida vazia, acelerou a primeira, a segunda, a terceira, na quarta, na quarta, deu uma embaralhadinha, voltou-se quinta, e começou a frear, e eu só consegui ir, só consegui ir. Aí, a gente subiu a avenida, aí, fez o retornozinho. E, desceu a avenida de volta, acelerando, conversando, a gente falou que tinha um filho, também, que puxar pra caramba o carro, aí, quando ele, quando a gente chegou lá em frente a mais chique, de novo, todo mundo tirando foto, né, do carro, lógico, e, quando eu desci, meu, juro por Deus, não é, não é historinha, assim, que eu tô contando, mas, sabe, tava uma emoção tão grande, que eu começava a rir, a rir, a rir, que eu comecei, tipo, a chorar, não chorar, mas, tipo, eu tava rindo tanto, que o olho começou a lacrimejar, assim, ria, 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 não tava acreditando, tava feliz demais, velho, a sensação que teve, assim, nunca tinha, nunca tinha tido essa sensação, já tinha andado em carro forte, tudo mais, não só na Z4, nem em alguns outros carros antes da escuderia, mas, por exemplo, a sensação de andar numa Ferrari, que é a minha marca favorita, e, por exemplo, uma Ferrari que é a única, meio que rara, muito exclusiva no Brasil, é, não é, é surreal, é, é insano, eu fiquei muito feliz esse dia, e só conseguia falar disso, cheguei em casa, contei pro meu pai, pro minha mãe, só conseguia contar, 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 sempre do mesmo jeito, e por isso que a história tá até hoje na minha cabeça, também, mas foi, foi uma das coisas que o NB proporcionou, assim, que eu, mais, fiquei feliz na minha vida, que eu sou, mais eternamente grato, assim, é, muito legal, e, aí, foi passando o tempo, é, fui, fui continuando, frequentando a avenida, amigo da galera, fui conhecendo pessoas que, até hoje, continuam a minha vida, e, uma coisa que eu queria contar, é, que, assim, as pessoas me perguntavam, ah, o que que você faz de final de semana, e, eu falava, ah, eu vou ver carro, não sei o que, e tal, e ninguém entendia, entendeu, e, eu até namorei, namorei uma época que, minha namorada, ela não entendia, é, porque que, eu ia de final de semana, no sábado, eu não podia ficar com ela, porque, antes de namorar, eu já comecei a frequentar a avenida, já participava do NB, e, hoje, eu não namoro mais, mas, por exemplo, nessa época, é, ela não entendia, aí, a família perguntava, outras, meus amigos também perguntavam, quando, quando, eu queria fazer alguma coisa no final de semana, eu falava que não podia, e, eu comecei a, explicar, meu, eu tenho um hobby, ali, não sei o que, de site, e, tal, e, as pessoas achavam que eu ganhava dinheiro com isso, mas, eu explicava que, é, nunca, nunca, foi, por exemplo, eu recebi nada, porque, por exemplo, eu tinha acesso aos eventos, eu, é, fazia aquilo por amor, por hobby, virou uma paixão mesmo, o NB, por isso que, também, é, por exemplo, é tão querido pra gente, assim, como é pro meu irmão, pra mim, pessoal, principalmente pro Willian, também, que é o criador de tudo isso, e, virou um hobby, assim, que, meu, até hoje, é, mesmo com, com compromissos, aí, do dia a dia, que a gente mantém vivo, e, por exemplo, faz com, por exemplo, a gente não precisa ganhar nada em troca pra fazer um negócio desse, legal, porque é gratificante pra gente, entendeu, faz parte da, da nossa vida, da nossa paixão, tanto que tem até uma frase, que, que meu irmão postou um dia, no, é, compartilhando um vídeo, muito top, que eu ganho de toda, de só, encoplado de GoPros, que é, vivo por isso e sem isso, não vivo, eu acho que, por exemplo, essa paixão de caos pra gente, pra mim, é, essa frase, meio que representa bastante isso daí, é, bom, continuando aqui, é, quando foi, uma semana depois, quando a gente foi de Ferrari, a gente teve a oportunidade, é, de fazer uma gravação com as McLaren, e, esse dia aí foi muito louco também, eu fiquei no carro com o, o Willian tava dirigindo o, câmera car, eu fiquei atrás filmando com o Leone, então, foi, essa gravação das McLaren aí, foi um dia que, meu, a gente ficou até de madrugada, é, na rua, fazendo as tomadas, com os dois carros que tinham acabado de chegar, meu, foi insano, meu irmão e o Willian já contaram, mas, essa também foi uma experiência marcante, que teve pra mim, é, em Grazão NB, e foi quando também, eu conheci um, grande amigo nosso, hoje, né, que é o Gustavo Campos, que mora lá no Canadá, e, o cara era apaixonado em McLaren, e teve essa oportunidade igual a gente, então, meu, o NB foi, tipo, trazendo pessoas pra nossa vida, assim, sem querer, entendeu, e, por isso, é mais uma coisa que, a gente agradece bastante aí, ao pessoal, as oportunidades, e também, é, várias experiências, né, de vida, é, bom, vou ficar no grande já a minha parte aqui, deixa eu, deixa eu passar aqui, bom, é, é, no mesmo ano, eu tive a oportunidade de, de andar num carro também, que, meu, eu, acho que, já tinha visto uma ou duas vezes, e, eu nunca imaginava que eu ia ter oportunidade de andar, que foi o, Pagani Zonda, Zonda RF Club Sport, e, meu, foi um, vou contar pra vocês só porque, é, o Zonda, mas, é, foi, acho que um dos melhores dias da minha vida também, foi graças ao NB isso daí, e foi, meu, surreal, o onboard, foi uma volta insana, foi arrepiante, e, acho que, foi um dos carros mais tops, tenho certeza, que foi um dos carros mais tops que eu já andei até hoje, e, um negócio engraçado, que o pessoal também vai lembrar da equipe, quando vê, quando assisti essa parte, que, eu tava com, não é uma doença, mas, eu tava com um problema, é, na garganta, que, eu fiquei com a boca toda inchada, ferida e tudo mais, e, quando eu fui andar no carro, aquela sensação de não conseguir parar de rir, parar de sorrir, e, meu, eu falei, foda-se, aquele dia, eu não conseguia mal falar direito com as pessoas, eu mal teria conseguido andar no carro, e, naquele dia lá, eu falei, foda-se pra minha boca, por tudo que tava arregaçado, e, meu, nossa, quando eu ri aquele dia, cara, e, foi um dos melhores onboarders da minha vida, assim, é, foi insana animal, também. É, bom, a partir de então, a gente, quando comecei a me dedicar mais ao NB, tava na escola, ainda no colégio, mas, também, tipo, era tranquilo, então, eu conseguia ir todo final de semana na avenida, então, a partir de 2013, mesmo, é, é, eu comecei a, a, me dedicar bastante ao NB, então, eu comecei a frequentar muitos, é, passei os eventos, e, o meu primeiro, é, evento, assim, top, mesmo, foi o driver da Embraer, lá em Gavion Peixoto, Araraquara, que eu tive a oportunidade de andar em cinco carros, é, de proprietário, na ida pra pista, mostrando, fazendo conteúdo pra eles, fazendo uma foto ou outra, um vídeo, uma produçãozinha, e, vai, alguns desses eventos que a gente vai conhecendo as pessoas, e, a partir de então, a gente, eu comecei a me dedicar bastante, comecei a aprender a editar vídeo, é, comecei a conhecer, é, vários lugares de São Paulo onde tem as pistas, comecei a frequentar mais Interlagos, conheci Capoava, é, Capoava, que mais, Velocitar, e foi, também, isso, graças ao APC, foi o começo do Domingos por Caos, em 2013, e, o William, o Cadu, o Leone, o Cone, mas, mais, o William e o Cadu, chamavam eu e meu irmão, é, bastante pra, é, ajudar nas gravações, então, a gente começou a ir pra Alphavire, gravar carro, começou a ir pra São José dos Campos, a gente foi, também, pra Itu, é, onde eu ajudei eles com alguns episódios do APC, e, também, por exemplo, em São Paulo, mesmo, é, em alguma loja, alguma concessionária que patrocinava, é, comecei a ajudar lá nas gravações, assim, e, foi onde, também, peguei bastante amizade com o, com o Cone, com o Cadu, e peguei mais amizade com o Leone, que ele, é, quando trabalhava e tudo mais, já não tinha tanto tempo de ficar na avenida, mas, foi o jeito que a gente se aproximou. E, foi a, foi nesses, três últimos anos, aí, 2013, 2014, 2015, que eu, conheci todos esses lugares, editei muito vídeo, vídeo da Embraer, a maioria sou, sou eu que produzo, tem, ajuda do Roberto, do meu irmão, que sempre, que a gente sempre ia, é, juntos, e, que eles colocavam as GoPro, ficavam encorregados de colocar GoPro e fazer foto, meu irmão grava o Top Around, e eu fazia a parte cinematográfica, que ia ficar lá, com o tripé, parado, na ponta da pista, filmando todo o carro, um canto, e, meu, é, louco pra caramba, é isso, porque, é, você não tá esperando o que vai acontecer, você fica olhando pra telinha, você olha pro carro, olha pra telinha, põe pra gravar, e, de repente, o cara sai um lote de conta, fugindo na sua frente, e, você tá com conteúdo ali, pra você, que você vai poder editar e mostrar pra outras pessoas, entendeu, é, assim que, a gente gravar os vídeos, eu, gravo os vídeos, e, é, legal, pra caramba, é, essas coisas de, por exemplo, é, de viajar, pegar uma estrada, ir até um lugar, encontrar um monte de carro, ou acompanhar os carros na estrada, ou ir em algum carro, e, depois, ficar todo mundo reunido no hotel, como que é lá na Embraer, e, depois, vai todo mundo pro dia, é, no dia seguinte, vai todo mundo pra pista, é, essas coisas, assim, não tem preço, cara, porque, é, uma, uma experiência automotiva, que, você, nunca mais, sabe quando vai acontecer igual, é, quando vai ter tais carros lá de novo, e, por exemplo, pra você, é, conseguir ver, ver coisas, assim, novamente, é, muito difícil, por exemplo, no Brasil, isso aí, tá crescendo, agora, principalmente, com os passeios, do Motor Bridge, é, e, também, com, com, é, bastantes eventos da Driver, agora, que a gente tá conseguindo ter mais acesso, que o Décio e o Denis sempre foram amigos nossos, meu irmão e meu irmão já falaram tudo isso, mas, são experiências, assim, animais, que, que eu devo tudo ao NB, assim, é, muito legal, essa paixão que eu coltive, é tudo graças ao NB mesmo, porque, como, comecei a contar pra vocês, no começo do vídeo, em 2010, meu irmão indo pra avenida, eu achava ele, tipo, bobão, e, aham, é, eu olhava pros caras lá, chegando fora de carro, todo mundo lá, junto, assim, e falava, meu, o que que esses caras tão fazendo, e hoje eu faço isso, entendeu, então, são, graças ao NB, que, que eu tive todas essas experiências também, e, mudei, né, é, muito legal isso daí, e, eu separei aqui, o vídeo tá ficando cumprido, o Denis vai ficar bravo comigo, é, mas, no dia que eles estavam gravando aqui em casa, eu até cheguei a dormir lá fora, de tanto que os caras estavam falando, e, bom, é, fiz uma listinha, uma listinha lá, tá aqui, dos caros mais tops que eu já andei, e, tá aqui, o primeiro é, o Zonda, é, o Pagani Zonda, é, o Pagani Zonda F Club Sport, e, é, segundo, na minha opinião, foi Aventador Roadster, e, foi, e, foi, e esse on-board foi indo pro Guarujá, no passeio da Driver, desci a baixada de Aventador, cheio de carro em volta, Ferrari, Lamborghini, AMG, BMW M, foi insano esse dia também, é um amigo proprietário nosso, ele mostrou tudo que o carro podia fazer, deu pra curtir esse dia, é, a Escuderia, depois vem a Escuderia, que foi o, na verdade não tá numa ordem, mas são os carros mais tops que eu já ando, veio a Escuderia, que foi a primeira Ferrari que eu andei, infelizmente nunca tive o problema de andar numa estradária, é, que é a minha Ferrari dos sonhos, e, de exclusividade assim, outro carro top que eu andei foi Lamborghini, é, Galhar do Super Proféu Estradário, foi lá, na, no Driver de 2015, agora que passou, em, no, de Embraer, e, foi uma história engraçada, porque a gente tinha combinado de gravar uns vídeos com o Don, na ida pro, pro evento, porque o hotel fica, é, a cerca de, acho que uns 30km, lá da pista, e, no dia seguinte, acorda todo mundo junto, toma café, vai embora, pegando estrada, já arrepiando, já aquecendo o carro, e a gente tinha combinado com o proprietário amigo nosso também, de gravar, um videozinho, o Exaustion Road, que é o, a GoPro no escapamento, que a gente, o NB é pioneiro nisso daí, assim como é no Talkaround também, que já tem muita gente copiando por aí, mas, enfim, é, a gente tinha combinado com o proprietário, ele topou, só que eu e meu irmão, a gente perdeu a hora, a gente foi acordado pelo Cadu, e, e a gente ficou putão, né, a gente pegou putão, perdendo tudo, né, aí, de repente, quando a gente tá, é, descendo pra ir, pegar o carro, e ir lá pro, pro evento, para o dono da, da, da Super Troféu lá no, no hotel, eu tinha esquecido de fazer o check-in, aí a gente pegou, ficamos esperando ele, dei uma conversada com ele, ele chamou pra andar no carro, e aí, foi um dos, foi um dos onboardes mais insanos, que eu vou contar pra vocês, que foi a vez que eu andei mais rápido na minha vida, assim, dentro de, alguma coisa que se move, não, tirando o avião, talvez, mas, por exemplo, num carro, é, foi, foi, foi quando a gente, que eu andei mais rápido, que foi, a gente bateu 345 por hora, e, foi a vez que eu andei mais rápido na minha vida, assim, e é uma situação insana, arrepiante, a gente tava, pegou a estradinha vazia, foi com outros carros juntos, era uma SLS, um Stangio GT500, e um Audi R8 V10 Plus, se não me engano, e foi todo mundo junto, e, numa, das retinhas, com a estradinha, a gente arrepiou, e foi insano, né, esse dia aí, esse driver, acho que foi um dos melhores que eu já tive, deu pra fazer muito conteúdo, eu cheguei a fazer, acho que, cerca de 400 vídeos, e tá tudo no canal do NB, editado, tem muita coisa pra sair ainda, é, mas, esse onboard, meu super troféu, aí, saí tremendo no carro, mas, aquela sensação, de, de missão cumprida, assim, vai, mas é muito legal. Mas, dos onboards que eu mais curti, que eu, por exemplo, pude mais tempo aproveitar, mais tempo sentir o carro, mais tempo, é, por exemplo, mais curti mesmo, sair do carro realizado, assim, não desmerecendo outros carros, mas, foi, no Ferrari Ricidez, que, eu fui com o proprietário, amigo, é, que tem uma 3.5 F1, é, eu fui até a casa dele, a gente foi até o posto, e, no caminho, a gente encontrou, um outro proprietário, amigo nosso, que tem uma 3.5 manual, azul, blue pdf, e, esse dia, a gente foi pegar uma Faria Lima, logo cedinho, era 6 da manhã, ia sair todo mundo do posto, e, a gente ia até Interlagos, todo mundo junto, e, nesse dia, todo mundo, eu ia em alguma Ferrari, foi legal pro caramba, e, mas, assim, o board me marcou, porque, eu lembro, certinho, o sol nascendo, assim, a gente subindo na Avenida Europa, também na Faria Lima, os dois juntos, os dois com o escapamento Tube Style, e, era a segunda vez que eu tava no Antiferrara, então, é, a sensação ainda, por exemplo, não tinha caído a ficha, da primeira vez com o dele, então, foi outro, que, assim, eu saí do carro, o dia já tinha valido pra mim, e, aí, a gente ia, ainda, ter o final de semana inteiro, vendo 599XX, Evo, vendo o 458 Charge, vendo todas as Ferraris na pista, e, meu, foi, foi logo em 2012, isso, no primeiro ano de NB, então, eu tava, meu, assim, é, peraim, ó. É, outro onboard, também, que eu mais curti, foi o 3x5 manual, o resto que eu acabei de falar, azul, a gente combinou com o proprietário de gravar um vídeo com ele, é, e, numa das idas até os caminhos, eu tive a oportunidade de andar, e, é, totalmente diferente de andar numa 3x5 que siga filmo, por exemplo, eu não cheguei a dirigir, pra poder dizer isso, claramente, mas, por exemplo, você ouve o barulhinho da grelha, você tem aquela pegada, assim, ó, é, uma pegada totalmente diferente, e, o carro impecável, também, com tube, foi um dos onboarders que mais me marcou, assim, que foi pra dar um bom rolê, também, no carro, assim, não fui eu. E, outro carro que deu pra ter uma experiência insana foi na BMW M3 E92 Mecânica, numa das gravações do, do APC, eu fui com o Corny até, não, fui com o William até a Alphaville, lá a gente gravou, lá eu mandei pro Leone, na famosa Babilônia de Alphaville, e, vou até ver se eu, se dá pra jogar um videozinho no canal, é, desse dia, não sei se já foi tudo usado no APC, mas foi no teste da M3 E92 Mecânica, e, depois eu voltei pra São Paulo com o Corny, a gente deu mais um rolê em São Paulo, pessoal, foi, esse dia foi animal, foi o dia que eu pude ver o que o M3 E92 manual fazia, foi uma das maiores experiências, foi o carro que, assim, esportivo que eu mais tive a oportunidade de andar. foi legal ficar lindo. E, numa gravação do APC também, pra finalizar, já tá dando meia hora, vixi, mali, é, eu fui pra Itu com o William e com o Cadu gravar um Dodge Charger RT, era da sétima geração, e lá eu tive a oportunidade de andar pro Pinesca, o Ponte no Carreira 9, 9 e meia, com o Kid Gainballa, que eles já fizeram aquele episódio de Porsche vs Ferraris, a verdade é uma só, e tive a oportunidade de andar nesse carro como câmera car, tem até umas fotos que eu tô pra fora do carro, assim, todo torto, é, gravando o Charger, porque o Mustang dele estava sendo usado, então teve que usar o Porsche mesmo, e no final do dia, quando a gente foi guardar, é, guardar, finalizar, né, a, a gravação, já tinha finalizado, aliás, a gente tava indo guardar os carros lá na garagem, é, a Modena, manual, amarela, com faixa de escuderia, que eles gravaram também, usaram do episódio, tinha chegado de um passeio, e o proprietário tava indo guardar ela, e, aí o William falou, pede lá pra andar, vai lá andar comigo, com o nosso amigo, né, e, aí que eu fui lá, cheguei nele, e perguntei, eu posso ir até lá com você? e eu já tinha conversado com ele, já tinha me levado pra andar no Porsche e tal, aí ele falou, vamo aí, entra aí, não sei o que, coloquei a GoPro pra gravar, tanto que também filmei com o celular, e, esse vídeo também tá no canal, legal pro caramba, filme ele trocando as trocas de marcha, meu, a Modena, manual, e o escape dão, eu cheguei a perguntar pra ele, não é, é, tube, nem, é, é, escape de 430, igual o estradário, é um ronco bem fino, que eu achei que era tube, é, mas é, é um escapamento challenge, ele falou, e, ronco animal, insano, a gente pegou a estradinha, foi um onboard rápido, mas que deu pra eu curtir, sentir o carro, e, meu, o Ferrari manual, não tem nem o que falar, é, e aí foi isso, é, foi esses, acho que os onboardes mais legais que eu já tive na minha vida, certo que, teve vários outros carros que eu já tive, eu podia agendar tudo, graças ao NB, sou muito grato por isso, somente ao Willian Leone, que conhece, que tem muita amizade, conhece os proprietários, é, já me levaram eles mesmos pra andar em carros bacanas, tops em gravações, e, acho que é isso, é, ano passado, em 2015, eu fiquei um pouco ausente do NB, por uns motivos pessoais, como faculdade, trabalho e tudo mais, então eu dei uma assumida dos vídeos, edição, sobre bastante coisa por ele, mas esse ano aí eu pretendo voltar, e, só tenho a agradecer aí ao pessoal, ao, o pessoal, tanto da Gold Air, como da New Air, são todos amigos, temos dois grupos, um do NB, um, que tá todo pessoal, que a gente conversa bastante, troca ideia de caso, e, é, mesmo, muitos não estando presentes, como por exemplo, o Ian e o Guga, lá em Curitiba, o Gustavo, Campos lá no Canadá, ou lá em São José dos Campos, o pessoal mais velho, com um trampo aí, muita coisa pra fazer e tudo mais, a gente sempre dá, tem um jeito de conversar, de trocar uma ideia, de mandar foto disso, daquilo, e a amizade continua, acho que isso é, uma das coisas mais importantes, entre a gente do NB, e, só tenho a agradecer muito ao pessoal aí, por ter me, me, acolhido, né, como posso dizer, quando, eu cheguei, de intruso, com o meu irmão, meu irmão foi um meio de eu, se aproximar do pessoal mais rápido, mas, foi por mesmo, por uma amizade, que a gente acabou, é, que eu acabei me aproximando, e, a nossa paixão por causa, em conjunto assim, acabou juntando tudo, é, dando muitas viagens, muitos rolês, e, em especial, muitos eventos juntos, daí foi muito legal, compartilhar a experiência, com outras pessoas, que gostam da mesma coisa que você, que tem a mesma paixão, que não tem preço, e, só tenho a agradecer aí, ao Will, ao Deone, é, que são os donos do site, que deram a oportunidade, de entrar na equipe, e, acho que é isso, agradecer ao pessoal do Moto Free Gris, também, que eu tenho bastante amizade, já me proporcionaram, coisas também, muito bacanas, em eventos, em carros, tudo relacionado a carro, e também agradecer ao, Cadu, é, do APC, que, sempre, foi uma, por exemplo, ele, não, não era tão próximo do pessoal, mas eu fui uma das pessoas que, a gente conseguiu se aproximar, e criar uma amizade bacana, então, eu sempre ajudei eles na gravações, ele me liberava em alguns eventos, quando, é, quando ele precisava de, de fotos e tudo mais, então, é uma pessoa também que, tem muito a agradecer, nesse lance de caos, que me proporcionou muitas coisas bacanas, também, é, então, é isso, que é o meu agradecimento, meu parabéns ao NB, pelos 10 anos, tenho muito orgulho, de fazer parte, disso, dessa equipe, dessa história, e, tamo aí, para proporcionar, bastante conteúdo legal, para vocês, beleza, valeu pessoal, olá a todos, meu nome é, Lucas Fredine, e, eu faço parte do, NB, para um, sobre os 10 anos, do site, eu comecei, o NB, oi, 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 como é que faz, para cortar essa chota agora, piroca, enfim, corta essa merda, dá um jeito, é, lar, deixa eu ver se ele atrás, se eu to com um ronquinho, ela já bate em mim, bom, comecei, eu comecei, primeiro eu estou gravando o vídeo, deixa eu sair, no meado de 2008, é, comecei a, aparecer na Avenida Europa, minha avó morava ali perto, morava na região dos Jardins, então em 10 minutos a pé, eu estava, estava ali na Avenida Europa já, aí como eu sempre gostei de carro, meu pai, sempre foi para o outro de moto, cresci em Interlagos praticamente, né, então eu, sempre tive essa paixão por, vamos dizer, por, tudo que se movia, vai, e aí meio que eu comecei a gostar mais de carro, mais do que de moto, para a frustração do meu pai, fazer o que, é, eu comecei a ir na Avenida Europa, tinha um monte de loja de carro, legal e tudo mais, e principalmente de final de semana, tinha um monte de carro acelerando, então comecei a frequentar a Avenida Europa, metade de 2008, mais ou menos, e aí eu conheci, ficava longe, não conhecia ninguém, então ficava do outro lado da rua, mas eu via o William, via o Leone, ficava lá na Platinos, chegava às 6 horas da manhã, no sábado, para ver o que ia chegar lá na Platinos, e, aí eu comecei me aproximar da galera, comecei me aproximar do Ian, do Roberto, do DSE, e, e aí a gente meio que formou um grupinho, e às vezes ia conversar lá com os, com os intocáveis, William, Leone e Renato, aí no final de 2008, começo de 2009, a gente começou a frequentar um pouco mais a Platinos, e, até era ponto de encontro, basicamente, mas no Rio de Janeiro, eu frequentava mais, sendo que, já que existia a Platinos, aí foi uma época produtiva, vai, vamos dizer, foi o, eu não lembro quando que foi o Salão do Automóvel, acho que foi em 2008, né, Salão do Automóvel, o Beiron chegou no Brasil, o Koenigsegg, o Zonda R, a gente foi, eu lembro que estava eu e o Ian, a gente estava na frente da Ben, sei lá, de bobeira, aí o Roberto estava junto também, ele conhecia o gerente da Benkler, aí ele, conversando lá, não sei o que, ele falou, puta, preciso tirar umas fotos do Beiron, vocês tiram para mim? ele falou, estamos aqui, vamos tirar, aí ele manobrou o Beiron, colocou, colocou para fora da loja, e a gente fez um photoshoot completo, acho que foi o único photoshoot que teve, do Beiron, a gente voltou para Platinos Correios, estava lá, William, todo mundo dentro do acondicionado, tomando coca, sugando os recursos da Platinos, a gente mostrou lá as fotos, nossa, que do caralho, estava lá, dentro da Platinos, Zonda R, do lado, Koenigsegg, era normal essa época, a gente estava acostumado, hoje em dia, lembrar disso é surreal, porque você acostuma, vira rotina, mas você chegava lá no fundo da Platinos, Koenigsegg, Zonda R, RF50, você olhava lá, puta, legal, bonito, beleza, aí 2009, a gente tirava mais fotos, estava abastecendo o fórum, começava a fazer os vídeos, como estava com o canal do NB, a gente foi melhorando, corta, enfiada no nariz, retira isso, a gente foi melhorando, nossas edições de foto, melhorando as edições de vídeo, foi marcando, fazendo vídeo com mais proprietários, marcando os vídeos exclusivos, e o canal do NB foi crescendo, o canal do YouTube, a gente foi marcando os vídeos, com, não sei mais o que falar, Xota, em 2010, a gente começou, a ajudar um pouco mais, no site, na galeria, no canal do YouTube, eu, Roberto e o Ian, basicamente a gente tirou, como a gente estava na escola, tirou bastante tempo livre pra ajudar no que a gente conseguia. E foi uma época muito boa, a gente aprendeu muito sobre edição de vídeo, edição de foto, Photoshop, Canal Cut, Adão de Premiere, e é, várias coisas que a gente tinha que pagar o canal pra aprender, né, a gente tinha que aprender a fazer, pra dar a própria mesmo. Baixei essa merda! Tô bosta! Bom, aí eu estou melhorando, né, de edição, de monetização, as fotos também, chegou o fatídico ano que Platinus morreu, né, lembro até hoje, né, do William Pontano, que a Platinus ia fechar, a última vez que eu passei na frente da roja, antes de tirar tudo, né, tava, a LBQ 170 preta fosca, né, porque, foi bem triste. É, aí, tipo, continua tocando o site, né, que começou a organizar com os passeios, e foi melhorando, rasga o que a gente podia, os vídeos e as fotos. Chegou em 2012, eu entrei na faculdade, o Ian entrou na faculdade, o Roberto entrou na faculdade, na verdade, entrou em 2013, então, não é mesmo. Aí, eu tirei carta, aí, aquela coisa, né, tá na faculdade, tá com carta, mas é que vai se deixar um pouco as coisas de lado, no fim, né, mesmo gostando muito, acabou, acabou, acabou subindo bastante o NB, e... Um dos últimos vídeos que a gente fez, foi o vídeo do Subaru, que é o Subaru P800HP, que o William Pontano até hoje, que me monetizou, a gente vai gravar de última hora, o vídeo que eu completaram, topou, peguei mais dois amigos, um deles e outro Subaru, também, para saber de caminacar, inclusive, eu falo o vídeo, é dentro desses um, aqui, o pessoal falou um pouco no final, né, do seu caminacar, e, depois disso, tive que me dedicar mais para a faculdade, de, enfim, de jacarta, né, queria usar para mais coisa, aí, alguém me achou no outro visor, eu chegando porra, meu, né, foi, então, eu não fui andar de carro, né, com a minha maior parte do Rio, porque, a gente via, né, os carros ali, a Severana, Ferrari, Porsche, né, eu sei no 4 Red, assumido, e, até comigo, começando a participar mais de um tranche de carro, modificado, né, que me interessava, né, meu e-mail começou a me ensinar com o da taco, é claro, tanto o da taco é vida, né, o que tem pessoas também, o que tem pessoas, o que tem vocês dessas coisas, Mas eu sempre continuei ajudando, o máximo que eu pude, a questão de pegar o carro na rua, tirar foto, dar uma volta pela região, ver o que é bom, no final de semana também. Mas no fim, a faculdade acabou tomando tempo, uma dedicação maior do que eu esperava, e fiquei meio em standby, vamos dizer, eu e mais o resto, então no fim quem está mesmo ajudando bastante o NB agora é o William, o Lalo, o Matheus e o Vini. Mas enfim, devo muito, muito mesmo, muito ao William, ao Leone, ao Renato, por todas as oportunidades que eles proporcionaram para mim, para o Ian e para o Roberto, como eles chamavam a gente de Manolos, Os moleques ficavam lá do outro lado da rua, eles tinham um enorme coração, sempre que podiam eles faziam todo mundo ter uma experiência que eles, chamavam a gente para tudo. Então fica aqui o meu eterno agradecimento ao NB por todas as oportunidades, por todos os ensinamentos que eu tive, e por aprender a... Eu não seria hoje quem eu sou, se não fosse o NB, acho que eu não sei se eu gostaria tanto assim de carro, não sei se... Não saberia tanto de edição de vídeo, eu seria uma pessoa bem diferente, sinceramente. Então, fica aqui o meu eterno agradecimento ao NB, e a gente se vê em breve, assim que puder, tamo aí junto, a gente vai se ver. Falou, abraço. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto